Mamãe, aonde você está indo? Eu estou indo viajar. Vou tirar umas férias de você e do seu pai. Vocês me dão muito trabalho. Mas eu vou ficar sozinha com o papai? Qual o problema? Ele é seu pai. Tchau! Hã? Ai, não acredito que ela vai me deixar sozinha com o papai. Meu rei, vou cavalgar um pouco. Vou mandar um dos guardas te acompanhar, minha rainha. Não precisa. Sabe que eu gosto de andar sozinha. Se cuida, então. Tá bem. Papai, acorda, papai. Acorda. Ai, ele vive dormindo. Ai, o jeito mesmo vai ser eu me virar sozinha. Hum, vou vender esses doces lá no sinal. Ah, de repente, o cavalo disparou. Ele está descontrolado. Ah, o que eu faço? Ah, o que está acontecendo? Ai, eu não vim de fazer nada de bala. E já está escurecendo. Vou pra casa. Também estou morrendo de fome. Papai, cheguei. Papai, será que ele ainda está dormindo? Não. Papai? Ué, onde ele está? Hum, eu acho que ele foi trabalhar. Tomara. Ai, agora eu vou comer porque eu estou morrendo de fome. A minha barriga está roncando. Aqui não tem nada. Deixa eu ver aqui. Não tem quase nada de comida. Ai, o papai não sabe cozinhar. Eu também não sei. E a mamãe era a única que sabia cozinhar. Mas ela foi viajar. Ai, tomara que a mamãe chegue logo da viagem. Ai, o que aconteceu? Que lugar é esse? Meu Deus. Eu não me lembro de nada. O que eu faço? Já sei. Vou andando. O que eu devo é me lembrar de algo. Caramba. Eu não me lembro de nada mesmo. Não sei nem meu nome. Não sei que lugar é esse. Ai. Vou achar um lugar seguro para passar a noite. Amanhã eu tento encontrar alguém que eu conheço. Amanheceu. Papai, papai. Ai, me deixa dormir. Ai, ontem eu nem vi ele chegando do trabalho. Ai, ontem eu também não consegui vender nenhuma bala. Hoje eu vou ir bem cedo. Deixa eu já pegar aqui o saco. Deixa eu ir lá. Hã? Não é uma mendiga? Ué, eu nunca vi ela. Nunca vi ela por aqui. Mas, tá. Deixa eu ir. Hoje eu vou... Hoje. Tomara que eu consiga vender tudo. Vem, gente. Tem chocolate, bala, doce. Tem tudo. Chocolate, cupcake, donut. Tem um montão de doce. Oi, menininha. Oi. Eu quero um donut. Donut? Isso. Deixa eu pegar aqui um pra você. Ai, obrigada. Aqui é o dinheiro. Ai, deixa eu pegar. Obrigada. Tchau. Tchau. Deixa eu guardar. Vem, chocolate, cupcake, donut. Pode vir. Tem tudo. Olá, menininha. Ah, oi. Você tem cupcake aí? Cupcake. Cupcake. Hum, tenho. Ah, deixa eu pegar aqui. Ah, tá bom. Vem um. Tá bom. Toma. Ah, obrigado. De nada. Vendo cupcake, chocolate. Chocolate, chocolate. Você vende chocolate? Sim, vende. Ah, eu quero chocolate. Tá bom. Só tá cinco reais. Tá baratinho. Aqui. Hum, toma. Ai, obrigada. Obrigada, menininha. De nada. Tchau. Tchau. Bom dia. Bom dia. Ai, minha cabeça tá doendo. Ai, eu não me lembro de nada ainda. O que eu faço? Venha comprar os meus doces. Eu tenho chocolate, donut, cupcake. Aham, isso aí. Tudo bem baratinho? Oi, menininha. Ah, oi. Tá querendo algo? Comer? Comprar? Você sabe quem eu sou? Não. Quem você é? Eu também não sei. Ih, meu Deus. É maluca. O que eu faço? Eu não sei quem eu sou. Nem onde eu estou. Eu não lembro de nada. Eu perdi a memória. Hum, nossa. Eu te vi dormindo ali no chão. Viu? Ah, eu não tenho pra onde ir. Coitada. Você pode ficar comigo por enquanto até sua memória voltar. O que acha? Ficar com você? Sim. Meu nome é Bárbara. 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 O meu é... Eu não sei. Vou te chamar de tia. Eu estou vendendo doces pra comprar comida pra casa. Tá. Eu vou te ajudar então. Tá bom. Doce. Doce. Venha comprar. Tem Donald, tem cupcake, tem tudo que você quer. Vem comprar, gente. Vem comprar o doce da Bárbara. Aham. Venha pro doce da Bárbara. São muito bons. Aham. Tem Donald, cupcake e ainda mais chocolate. É, conseguimos vender tudo, tia. Agora vamos pra casa. Escuta, Bárbara. Seus pais vão aceitar uma estranha na sua casa? Minha mãe foi viajar. E meu pai, eu quase nem vejo ele. Hum, tá bom. Então vamos. Vamos. Vem. A casa é aqui. Por aqui. Vem. Essa é a minha casa. Licença. Papai, papai. Viu? Ele nem tá em casa. Ah, entendi. Ele tá no trabalho? Nem sei onde ele tá. Ele não tem um emprego. Ele faz bicos por aí. Ele nem liga pra mim. Mas você é tão pequena. E fica sozinha assim. É, eu sei me virar. Quer dizer, acabou a comida e eu nem sei cozinhar. Ai, pode deixar que eu cozinho pra você. Tá bom. Ah, mas você sabe cozinhar por acaso? Ah, eu acho que eu sei. Hum, tá bom. Enquanto você cozinha, eu vou limpar a casa. Que se o papai ver a casa suja, ele vai dar uma bronca em mim. Ah, você é criança. Não tinha que tá limpando a casa. Você tem que estudar e brincar. Bom, pode ajudar os pais também, né? Mas nada que seja muito pesado. Entendi. Vem, ficou pronta a comida. Ah, tá bom. Deixa eu colocar a vassoura aqui. Deixa eu colocar aqui pra gente comer. Vai, senta. O cheiro tá bom? Hum, tá sim, né? Deixa eu ver. Vai. O que achou da comida? É, tá ótimo. Tá muito boa a comida. Tá muito bom. Quê? Ficou salgado. Ai, acho que desaprendi um pouco a cozinhar. Ah, tá salgado, mas tá gostosa. Dá pra comer. Coitada de você. Uma criança e nem tem ninguém pra te fazer uma comida. Não se preocupa. Minha mãe logo estará voltando. Ela volta quando? Não sei. Vou ligar pra ela. Alô? Mamãe, sou eu, a Bárbara. Oi, Bárbara. Por que você está me ligando? Eu liguei pra saber quando você volta. Eu não vou voltar. O quê? Desculpa. Hã? 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 Vem, Bárbara. Minha mãe disse que não vai voltar. Como assim? É, tudo bem. Eu me viro. Bárbara. Ai, vem, vem, vem. Se esconde, tia. O quê? O que foi? Vem, vem. No banheiro, meu pai. Meu pai, ouve a voz do meu pai. Tá bom, tá bom, tá bom. Oi, papai. Sua mãe é uma ingrata. Vai embora e deixa você comigo. Por que ela não te levou junto? Eu liguei pra ela e ela disse que não vai voltar. Já imaginava. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou sumir dessa casa. Ah, sabe uma coisa? Vou dormir, não me perturbe. Ele dormiu, ele dormiu. Pode vir, ele dormiu. Tá bom, tá bom. Vem. Ai. Bárbara, eu ouvi tudo. Coitada de você. Você tem que se preocupar com você, tia. Você conseguiu se lembrar de alguma coisa? Não. Mas eu acho que eu sou alguém importante. Alguém importante? Acho que não. Olha, Bárbara, dessa vez eu não errei no sal. Vem aqui experimentar. Tá bom. Vem jantar. Senta aí, calma aí. Vamos comer. O que você achou? Hum, tá uma delícia. Obrigada. Bem melhor que a comida da minha mãe. Ei, quem é você? Pai, é uma amiga minha. E o que ela tá fazendo na minha casa? Pai, ela tá com alguns problemas na casa dela. Então, eu convidei ela pra passar essa noite aqui em casa. Ela até fez o jantar e tá uma delícia. Eu prometo que não vou atrapalhar. Sai da minha casa agora. Sai. Vai embora daqui. Não, papai. Não, papai, para. Papai, olha o que você fez. Você deu uma vassourada na cabeça dela. Ela desmaiou. Ninguém mandou invadir a minha casa. Ai, ai, ai. Ela tá acordando. Ai, 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 minha cabeça. Agora eu tô lembrando de tudo. Dá o fora da minha casa agora. Eu vou, mas com uma condição. Sua filha vai comigo. Tá brincando? Você me faz um favor se levar ela com você. Ótimo. Vamos, Bárbara. Vou te adotar e você será minha filha. Hã? Vem, vamos. Tchau. E nunca mais volta, hein. Mas, tia. Aonde a gente vai morar? Você não tem casa. Sim, eu tenho. Eu recuperei minha memória. Sério? Uhum. Sério. Não disse que eu era uma pessoa importante? Você é? Você está na frente da rainha. Nossa. Que felicidade, meu amor. Que você está de volta. Nós a procuramos em toda parte. Como eu já contei, eu tinha perdido a memória. A partir de agora, você não sai mais sozinha. E essa é a Bárbara. A pobrezinha me ajudou como pôde e seus pais não dão a ela o cuidado que necessita. Por isso, eu decidi adotá-la. Ela merece todo amor e carinho. Com certeza. Iremos adotá-la. Você está linda. Agora, você faz parte da realeza. É uma princesa. Vai estudar com os melhores professores, comer as melhores comidas e passear nos melhores lugares. Por que você está chorando? De emoção. Eu nunca soube o que é ser cuidada e amada. E agora, em tão pouco tempo, já aprendi como é bom tudo isso. E você merece muito mais. 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 Sim! 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 Sarinha Blocks Games é pura emoção. Sarinha Blocks Games é o canal da diversão. Sarinha Blocks Games é pura emoção. Sarinha Blocks Games é pura emoção. Sarinha Blocks Games é o canal da diversão. Sarinha Blocks Games. Sarinha Blocks Games é pura emoção. Sarinha Blocks Games é pura emoção. E você merece muito mais. Sarinha Blocks Games é o canal da diversão. Tchau, tchau.